1ª Leitura Como a mulher abandonada, o Senhor te chamou. Leitura do livro do profeta Isaías Alegra-te, ó estéreo, que nunca foste mãe, exulta e regozija-te, tu que nunca deste a luz. Os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da bem-casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda e destende bastante as peles das tuas barracas. Usa cordas bem longas e finca as estacas com segurança. Farás expansão para um lado e para outro e tua posteridade receberá em herança as nações que povoarão cidades abandonadas. Não tenhas medo, pois não sofrerás afronta alguma. Não te perturbes, pois não tens de que te envergonhar. Esquecerás a vergonha sofrida na juventude e não te recordarás mais da humilhação da viúves. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou, como a mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante, eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti. Diz teu Salvador, o Senhor, como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra. Assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz. Diz o teu misericordioso Senhor. Palavra do Senhor Salmo responsorial Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem, o pranto visitar-nos. De manhã, vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Exultai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Evangelho João é o mensageiro que prepara o caminho do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta? É de João que está escrito. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de João. Tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.